Tem que se conscientizar das marcas que se preocupam hoje em dia com os animais, que se preocupam com o meio ambiente. Eu acho que é muito importante a gente ter esse papel na sociedade como seres humanos. Não temos necessidade de ficar utilizando ainda mais produtos testados em animais. E teste em animais que assim sacrificam o bichinho. Quem tem bichinho sabe o amor, né, gente? Poxa, são seres vivos. Então a gente tem que respeitar mesmo e eu sou muito a favor disso. Não tem necessidade de estudo, mas tem animais deformados, sem olho, sem óculos. Gente, são testes absurdos, né? Poder entender um pouco mais essa realidade em testes de laboratórios. E ela se chamava comportamento e bem-estar animal. Então lá a gente ficou sabendo sobre tudo. Como que esses animais, eles sofrem, o que eles passam. E as tecnologias que a gente tem integrada hoje em dia para poder realmente não utilizar mais esse tipo de crueldade.